Oi, pessoal! Bem-vindos ao 13º episódio do nosso capítulo digital de psicofarmacologia. E hoje a gente vai continuar aquele nosso papo sobre glutamato e explicando um pouquinho mais sobre as vias, sobre as hipóteses glutaminásticas. As duas últimas aulas foram um pouquinho difíceis de compreender. São vários nomes, são vários receptores, são várias vias, mas hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais light, tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, revisem as últimas aulas, porque até eu, que dei a aula, às vezes tenho que lembrar o nome de um transportador, de um receptor. Pessoal, apesar de nossos vídeos terem bastante visualizações, aparentemente só 20% é assistido por vocês que são inscritos. Então, por favor, quem ainda não é, se inscreve, porque ajuda bastante a gente para divulgar nossos vídeos. Muito bem, da dopamina, a gente tinha falado de 5 vias dopaminérgicas, mas para o glutamato, agora são 7 vias principais. A gente tem o córtex com tronco e cefálico, a gente tem o córtico estriatal, a gente tem o hipocampo estriatal, também a tálamo cortical, a cortical talâmica, e também a cortical cortical direta e indireta. Calma. Ao contrário da dopamina, a gente não precisa saber cada uma delas, mas a gente precisa pelo menos entender o que são. Começando com o primeiro, que é a via córtex tronco e cefálico. O que a gente sabe sobre isso? É uma via descendente, que vai surgir lá da parte cortical, nas células piramidais, que tem um formato de pirâmide, e vai chegar até a área tegmental ventral, que a gente já falou na última aula, localizado ali no tronco e cefálico. E ele vai funcionar como um regulador. Então, dependendo da ação de várias substâncias neurotransmissores, ele vai aumentar a produção de glutamato. Então, sobre a ação direta de neurônios monominérgicos, ela vai causar estimulação de glutamato. E, por outro lado, se houver uma ação indireta de também neurônios monominérgicos, associado a interneurônios gabaérgicos, ele vai causar interrupção da produção. Então, ação direta, estimulação. Ação indireta, mais interneurônios de gaba, a gente vai ter interrupção. Grava isso que a gente vai repetir nas imagens lá no final. A segunda via é a córtico-estriatal. Pelo próprio nome, a gente vê que também é uma via descendente da área cortical das células piramidais. E vai chegar até o estriátum. Lá no estriátum, vai chegar em neurônios do tipo gaba. E depois, isso vai chegar também no núcleos acúmbens, que é tudo nessa mesma região, também por neurônios gaba. E depois, até o globo pálido, também sobre neurônios gabérgicos. Resumindo, neurônios piramidais, estriátum, núcleos acúmbens e globo pálido. A terceira via é o hipocampo acúmbens. Pelo nome, a gente já sabe de onde origina, até onde termina. E é uma via que a gente fala muito na esquizofrenia. Como ele chega também nessa região do estriátum, ele também, por via gabaérgica, vai chegar no globo pálido. E a quarta, a quinta, é a tálamo cortical. E outra, a cortical talâmica. A primeira, o tálamo, ele vai enviar informações para o córtex, para ele conseguir processar. E na outra via, o córtex manda de novo um feedback para o tálamo, principalmente enviando informações sensoriais, de visão, olfato, enfim. E as últimas, as córticos corticais. O primeiro é a córtico cortical direta, que é uma informação que vai passando entre os neurônios piramidais, lá no córtex, entre si, causando uma estimulação em cascata. Então, várias vezes vão passando entre eles, causando uma excitação desses próprios neurônios. E a córtico cortical indireta, é o contrário. Através daquele interneurônio gabaérgico, de novo, ele vai causar uma inibição dessas estruturas excitatórias, que é do glutamato. Bom, você me explicou, então, as sete vias glutamatérgicas. Mas, o que isso me ajuda? Bom, todas elas vão ajudar na nossa formulação da hipótese glutamatérgica da esquizofrenia. No passado, eles viram que duas drogas específicas, a fenciclidina e a ketamina, tinham algumas propriedades, digamos, antagonistas de NMDA, ou receptor de glutamato. Foi observado que, quando os pacientes ingeriam essas duas drogas, elas apresentavam sintomas parecidos da esquizofrenia, como alucinação e delírio. Assim como nos usuários de anfetaminas, MDMA. Entretanto, a fenciclidina e a ketamina, além dos sintomas positivos, eles também causavam sintomas negativos e até sintomas cognitivos. Basicamente, uma esquizofrenia-like. Muito similar, mas claro, passando o efeito da droga, passavam sintomas. Então, pensaram, talvez, na esquizofrenia, por uma alteração de neurodesenvolvimento, essas vias glutamatérgicas estivessem diminuídas, tanto na receptor, quanto na sinapse, quanto na própria via. E por elas estarem hipofuncionantes, isso poderia causar o quadro clínico da esquizofrenia. Então, vamos com as imagens, porque elas representam muito mais e resumem aí nossa aula. Então, a gente tem aqui nessa imagem, em letras verdes, a gente tem as vias que a gente acabou de falar. O A, que a gente vê aqui embaixo, que é mais comprida, ela se origina lá na região cortical, nos neurônios piramidais, e vai chegar até a área tegmental, ventral, que é no tronco cefálico. O B, de novo, nos neurônios piramidais, chegando até o estriátomo. O C é o estriátomo se comunicando com o hipotálamo. O D é o tálamo se comunicando com os neurônios piramidais. O E ao contrário, né, do tálamo para as células piramidais. O F e o G é aquele lá perto, dentro dos neurônios piramidais. Então, a parte direta e a parte indireta ligado com os interneurônios gabiérgicos. Então, só um detalhe, você vê que o estriátomo engloba aí também os núcleos acúmbens, o globo pálido. Então, é tudo na mesma região, muito próximo. Falando, de novo, da cetamina e a fenciclidina, que é o PCP, eles vão bloquear a passagem de canais de sódio quando, dentro do canal, eles vão se ligar a sítios específicos para essas drogas. Na imagem, a gente pode ver que a fenciclidina e a ketamina estão demonstrados numa bolinha azul e num quadrado vermelho e branco. Pois muito bem, falamos da via, falamos da hipótese, mas em que parte, especificamente, está defeituoso? A gente acha que é basicamente e principalmente nos interneurônios gabiérgicos. Essa estrutura que a gente falou várias vezes aí em vários momentos desse vídeo. Seu código genético, ele se encontra alterado e ele tem uma estrutura chamada parvalbumina contendo dentro do DNA. Essa proteína, ela vai causar um defeito na estrutura do interneurônio. A parte da palavra inter, quer dizer que está interligando dois neurônios adjacentes. E nessa comunicação de dois glutamato, se o interneurônio estiver ruim, não vai ter a passagem adequada da informação. Além disso, esse interneurônio, ele vai ter receptores NMDA hipofuncionantes, quer dizer, não vai funcionar da maneira adequada. E além disso, ele tem uma deficiência de uma enzima chamada GAD67, que ele está relacionado também ao GABA. Quer dizer, ele não se conecta bem e nem produz bem GABA. E se o interneurônio que é inibitório não estiver funcionando, vai haver uma hiperexcitação da produção de glutamato, correto? E a próxima pergunta ou dúvida seria como uma via defeituosa vai causar um sintoma específico? Primeiro, começando com sintomas positivos. Vocês se lembram que eu falei da primeira via que era a cortical tronco cefálico da área tegmental ventral? Como a gente disse no episódio 11, a área tegmental ventral também está responsável pela produção de dopamina, principalmente na via mesolímpica. Aparentemente, o glutamato ou as vias glutaminérgicas, elas agem nessa via específica causando o aumento de dopamina. Então dá pra imaginar que se os interneurônios que são inibitórios estiverem quebrados ou defeituosos, vai então haver uma estimulação de glutamato e, por consequência, uma hiperativação da parte dopaminérgica nessa área mesolímpica. E claro, com a via mesolímpica ativada, vai haver mais sintomas positivos como delírios e alucinações. Além dessa via praticamente direta interligando glutamato e dopamina, eles hipotetizaram uma outra forma envolvendo um circuito composto por um interneurônio gabaérgico localizado no hipocampo, um interneurônio de glutamato ligando o núcleo dos acúmbens com o hipocampo, um interneurônio gabaérgico ligando o núcleo dos acúmbens com o globo pálido, e um interneurônio gabaérgico também ligando o globo pálido de volta para a área tegmental ventral. Então vamos lá, explicando passo a passo. O interneurônio defeituoso, ele não vai inibir uma via. Então ele vai causar uma hiperatividade de glutamato do hipocampo até o núcleo dos acúmbens, certo? No núcleo dos acúmbens, também uma área de dopamina, vai haver uma produção maior. E a estimulação dos dois interneurônios gabaérgicos que eu falei agora, vai causar uma inibição da inibição. Se há uma inibição da inibição, há uma estimulação. E pensando a área tegmental como a parte final, vai haver uma estimulação ainda maior de dopamina, principalmente na área mesolímpica. Deu para entender mais ou menos? Vamos então revisar as imagens. Então olha essa imagem aqui. A gente pegou na parte cortical, lá em cima, e a gente está representando aqui na esquerda um neurônio piramidal, formato de pirâmide. E em roxo aqui, a gente está demonstrando um interneurônio gabaérgico. Então a gente pode ver que, num funcionamento adequado, o interneurônio gabaérgico vai ter um receptor de NMDA para receber o glutamato desses neurônios piramidais. E ele vai retransmitir essa informação para um outro neurônio glutamatérgico. Então ele vai ter um receptor de GABA ali no final, e vai dar tudo certo essa transmissão. Entretanto, se o interneurônio estiver defeituoso, aqui demonstrado já em pontilhado roxo, ele não vai receber essa informação glutamatérgica direitinho, e ele não vai passar essa resposta para o próximo neurônio de forma correta. Você lembra que vai ter a alteração daquela enzima GAD67, havendo menor produção de GABA, e até o receptor de GABA também vai estar alterado. Na imagem da esquerda a gente pode ver em azul uma via dopaminérgica, e em vermelho a gente vê a via glutamatérgica ligando os neurônios piramidais, na parte cortical, até a área tegmental ventral. Então, se a via glutamatérgica estiver excitatória pela perda dos interneurônios GABAérgicos, então vai estar uma temperatura alta, igual demonstrado aqui do lado direito, no canto superior. Com maior resposta ali na área tegmental ventral, vai haver mais resposta dopaminérgica, causando aí sintomas positivos. E aquele outro circuito de 4 interneurônios também vai causar aumento de dopamina na área tegmental ventral no final. Então começa com o interneurônio no hipocampo, não funcionante, que a gente pode ver aqui embaixo, nessa área do hipocampo, vai haver uma hiperfunção da parte glutamatérgica do hipocampo até o núcleo acúmbens, localizado nesse círculo em azul. E como vai ter 2 interneurônios GABAérgicos causando inibição, tanto do núcleo acúmbens para o globo pálido, do globo pálido até a área tegmental ventral, se tiver inibição da inibição, vai causar uma estimulação até a área tegmental ventral no tronco cefálico. Deu para entender agora? Bom, e os sintomas negativos da esquizofrenia, como que você pode explicar? Então resumido, a gente tem que conectar a palavra glutamato com a via mesocortical da dopamina. Então parece que tem alguns neurônios glutamatérgicos que vão se comunicar com o tronco cefálico pela nossa via que a gente já falou várias vezes, córtex do tronco cefálico, e que ele vai falar com uma parte específica da área tegmental ventral. E é aquela parte que vai se comunicar com o córtex pré-frontal. Basicamente a via mesocortical. Só que não é uma regulação direta, igual a gente já falou várias vezes. É uma regulação indireta através dos interneurônios gabaérgicos novamente. Então se tiver uma atividade glutamatérgica aumentada, vai haver uma maior inibição dos interneurônios gabaérgicos, e vai haver uma menor atividade da via mesocortical, causando aí sintomas negativos e cognitivos. Vamos ver na imagem de novo. Na parte da nossa esquerda, a gente pode ver a via normal. Então em vermelho, a gente vê a via cortical e tronco cefálico. E em azul, na parte de baixo, a gente vê a via mesocortical. Na parte superior, que é a ventrolateral, a gente pode ver a origem dos sintomas cognitivos. E na parte de baixo, que é a área ventromedial, a gente tem a origem dos sintomas negativos. Lembra disso? Se não lembrar, vê o episódio 11 de novo. E na parte da direita, a gente vê que há uma ativação da via glutamatérgica em vermelho, e uma menor atividade, demonstrada aí pela temperatura, né, baixa, na parte superior direita, dessa via mesocortical, gerando aí sintomas negativos e cognitivos, igual a gente vê aqui na imagem. E é isso, pessoal. Uma aula também um pouco pesada, menos que o episódio 11 e 12, mas espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Ajuda a gente, dá um like, se inscreve no canal, e se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários, e bons estudos. Tchau, 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 tchau.